Olá meninas e meninos, vou fazer um laço, laço Matilda, lindo lacinho, ó, vou usar aqui uma tiarinha fina, tô encapadinha aqui, tá bom? Aqui, olha que gracinha, que minho, e a fita de cetim número 9, então, vamos lá, dois pedaços com 17 cm. Fácil, rápido, e fica lindo esse laço, hein? Então, vamos lá, ó, vou selar aqui. Vou marcar 7 cm. Tá vendo? Você pode marcar com um alfinete também. Tá vendo? Ficou assim, linha de pipa para a linha VAR, linha de pipa número 10, e vamos lá. Aqui tem 7 cm. Ó, tá assim, o lado menor pra baixo, o lado maior pra cima, eu vou fazer isso aqui, ó. Agora, eu coloco essa parte aqui, bem certinho, e baixo aqui. Olha como é fácil. Fica um laço duplo. Muito fácil de fazer. Seis pontinhos. Fazer a mesma coisa com esse pedaço. Mais seis pontinhos. Pronto. Assim, tá vendo? Agora, eu vou franzir aqui, amarrando. Tá vendo? Tá assim, ó. Aí, eu pego e dou um nozinho, que vai ficar perfeito. Vou recortar aqui. Tá vendo? Agora, eu vou colar aqui, ó. Na tiara. Tá? Faço assim, ó. Tá vendo? E venho, ó, assim. E coloco o laço aqui. Tá vendo? Quatro dedos, o dedão aqui esticado, o lacinho aqui. Então, vamos lá. Tá vendo? Olha que gracinha, gente. Vou colocar agora, fazer aqui. Eu vou começar colando aqui na parte de cima. Porque eu vou colocar aquele meu aplique aqui. Aí, tem que ter muito cuidado pra não sujar demais o lacinho, tá? Vou dar duas voltas. Vou colar aqui também, mais um pouquinho. Deixar ele bem seguro. E vou passar duas vezes, ó. Bem certinho. E vou passar mais uma vez. Ó, assim. Então, vamos lá. Dei duas voltinhas. E vou terminar aqui em cima. Vai ficar bem delicado. E lindo, porque essa tiara é fina, delicada. Então, meus amores, tá prontinho aqui. Eu vou colar agora esse aplique aqui. Olha que gracinha. Vou usar essa cola Tech Bond, tá bom? Cola instantânea. Tá? Vou colar aqui. E vou mostrar pra vocês, porque eu vou ter que esperar um pouquinho. Pra fixar um pouco, tá bom? E aí, meus amores. Passaram-se uns dez minutinhos. Ainda não tá seco aqui, tá? Só tô mostrando pra vocês como ficou. Olha a parte de baixo. Ficou assim. Tá vendo? Perfeitinha. Pra laço Matilda. Tiarinha fina. Perfeito. Muito linda. Espero que tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.